Adoro mostrar novidades pra vocês, principalmente quando são novidades que vêm pra revolucionar algum campo de trabalho, algum mercado. Quando o preço é bom, quando é uma coisa útil que você vai fazer uma boa compra. É o caso do Roller Training. O que é um Roller Training? Vem aqui que eu vou te mostrar. Luigi, parabéns, hein? Gostei. É só tudo a invenção. O outro inventor tá lá, não quis aparecer, mas é sensacional. Esse aparelho aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer da sua bicicleta uma bicicleta ergométrica. É praticamente isso, né? É praticamente isso. Você usa pra fazer exercício. Bom, você usa pra trilhões de coisas. Então, peraí. Primeiro lugar, a única coisa que você vai ter que fazer é tirar a roda da frente, tá? Aqui tem um amortecedor que não vai prejudicar em nada o ar da tua bicicleta, essa habilidade dela. A tarraxa aqui, acabou sua história. Tá pronto o seu Roller Training. Você pode usar pra ciclista, tem usado muitos maiores ciclistas, maiores e melhores já estão usando o Roller Training. Pra se exercitar, né, Luigi? Pra perder gordura localizada, pra ter saúde. Dia de chuva, você não pode treinar, principalmente você, ciclista, tanto profissional quanto amador, faz em casa. Olha, as vantagens são tantas. Se a gente ficar falando, vai ficar três horas aqui. O Roller Training só ele é isso aqui. Desmonta pra mim que eu quero ver como é que faz pra desmontar. Quanto demora? Um segundo, dois, três, quatro. Cinco segundos está desmontado, pode guardar atrás de uma porta de um armário. R$ 4.800.000 até sábado, tá? Por um Roller Training como esse. Ele vai sair, no fim das contas, um terço do preço de uma... Bicicleta ergométrica. Super barata. Faz as contas então, tá? Dá um punhinho aqui amanhã, das 9 às 17, esse precinho até sábado. Rua Barão do Rio Branco, 1031, esquina com a Avenida João Dias em Santo Amaro. 2460846, Roller Training. O mundo precisa disso, de boas invenções. Isso não é?